Sou o município do Guedo, eu faço tela de madeira Sou o município do Guedo, só tem rada, sobe a ladeira Sou o município do Guedo, só faço tela de madeira Do lado de lá, do lado de cá, é treta sem parar, sem parar Do lado de lá, do lado de cá Mano, se liga só, o que eu vou falar, a cena vai Se liga no meu papo, porque a humildade prevalece Aqui quem tá na voz conhece que a humildade é o da leste Que vem mandando, então me presta atenção, moleque Boa, dão de coração pra coração, minhas palavras Corta o vento, vai em direção à luz Dentro pelos ouvidos, desde que é Jesus Gritaram meu nome, andaram meus caminhos O meu não, tá ligado que eu não tô sozinho O moleque já tá comigo, tá rolando, não Tudo junto na mesma lição O bonde é esse, nós tem que progredir A rima é essa aqui, tá ligado, não, você não é assim O bonde é isso aí, moleque Que falo pra tu, um salve toda a rapa Que nasceu no Jaú, se criou na zona leste Tá ligado, né, moleque Que a humildade prevalece assim que é É nóis de soma, então se segue no Twitter Da Leste MF, moleque Esse é o Valpiste, o bonde é esse Tá ligado que nós é Talibã Mandando um salve pro meu irmão e pra minha irmã A Carol e o Rodrigo sempre fecha comigo E eu não tô sozinho, e olha como é que faz Além de mandar um salve pro meu irmão Pra minha irmã, não posso me esquecer do meu pai Tá ligado, moleque bolado Esse é o recado Minha família tá sempre comigo Olha aqui o meu cunhado Moleque é bravo Então, deixa com o certo Pobre louco da penha Esse aqui é o mais belo